Primeiro que na minha, já outra coisa, não faz sentido que você está aplicando só a becarga em intervalo de descanso. Tanto faz se você consegue fazer o mesmo trabalho com 45 segundos de descanso com o trabalho que você faz em 3 minutos de descanso. Não faz diferença. Não faz diferença. Agora sim, você quer fazer um momento específico do seu treino, querer aumentar o volume dele, querer dar um choque, que a gente chama na periodização, fazer um microciclo de choque, você incluir algumas dessas variáveis para fazer esse estímulo diferente, beleza. Mas você, desde o início do seu treinamento, da sua prescrição ser assim, a única diferença, se você busca estética e força, é que você vai ficar mais condicionado cardiovascularmente falando. Fora isso, você vai ter hipertrofia no seu treinamento e força do mesmo jeito. Não vai fazer diferença. O que vai fazer diferença é quando você somar tudo no trabalho total. Novamente, o exemplo lá do supino. Se você consegue fazer o supino reto, 10 repetições, 4 séries, com 3 a 5 minutos de intervalo de descanso, e na outra semana você quer diminuir esse intervalo para saber como é que se comporta, e você consegue repetir o mesmo trabalho, você deu o mesmo estímulo, a hipertrofia e força, como se tivesse dado com o trabalho lá de descanso maior. Então, vamos lá.